O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uh, caiu tudo! Vou botar um sal pro outro. Olha, gente. A minha batatinha é um roxinho fortado. Estou orgulhosa de você, hein? Tá. Obrigada. Olá, minha gente! Hoje é vídeo de rotina. Estamos fazendo uma faxina aqui no quintal. O Fortininho está aqui se recuperando, né, Fortininho? Estava dodóizinho. Está bem melhor. Passou a febre. Dois dias, gente, de febre. Mas é só... Nada mais que a faixa não cansar. O Fabio está com tosse. E aí nós vamos hoje fazer um churrasquinho aqui no quintal. Aproveitar que está um dia bem fresquinho. Não tem vento. Também nós vamos fazer um brownie que eu aprendi ontem. Hum, está aqui. Olha, todos os ingredientes, gente. Aqui tem chocolate porque a gente vai botar. E quando derrete, você come. Fica tão derretido assim. Ela viu na internet ontem uma receita. E nós fizemos e ficou muito gostoso, hein? Você comeu quantos pedaços ontem? Aham. Ontem comeu três. Aham. E a da garota que a gente botou de cacau do Brasil ao leite. Cacau ao leite. Mas a gente vai usar o chocolate cacau. Não o chocolatado, tá? Na receita. É. E daqui a pouco eu passo os ingredientes. Mas vamos me ajudar a cortar essa batata? Mas esse aqui é o chocolate para derreter, você sabe? Isso, para colocar em lima, é isso mesmo. Mas vamos me ajudar a cortar a batata para a gente comer o churrasco primeiro. E depois a gente faz o brownie para a sobremesa. Que tal? A gente dá uma bagunça aqui, ó. Tirando as coisas da casinha. Está ajudando o papai. Está ajudando o papai? Você já jogou aqui na minha bacia um monte de brinquedo. O papai colheu esse limão bonito. Não acredito. O papai estava apodando o pé de limão. Eita. Tem que tirar bem esse aqui e está encostando no chão, ó. Já passou a máquina aqui. Passou a máquina lá na frente também. E é isso, né? Vamos fazer o churrasco? O fogão, a linha já está fervendo aqui. Vai querer comer churrasco, Francisco? Sim. Sim. Vou botar esse limão aqui, ó. Vamos guardar ele para colocar na maionese. Vai no pula-pula. Vai no pula-pula? É. Já tem que estender roupa também. A máquina está terminando de bater um monte de roupas. Vai no pula-pula. Pena que seu irmão não está tão disposto, né? Sim. Vai me ajudar a cortar batata? É. A Fabiola escapou, gente. Pediu para... Não. Essa faca de ponta vai ser minha. E essa aqui para você. Uhum. Para não se machucar, né, gente? Conseguiu, meu filho, cortar a batatinha? Olha, gente. A primeira batatinha da Faustina cortada. Estou orgulhada de você, hein? Tá. Obrigada. Francisco. Ih, caiu o carrinho. Você deixa a mamãe derramar aquela água da bacia? Eu preciso da bacia. A máquina terminou de lavar a roupa. Vamos jogar essa água fora? Pode ser? Ih, perdi. Você está caindo tudo. Uh, caiu tudo. Agora você pode colocar no sol para secar. Que tal? Estava cheio de areia da praia, ó. Deixa eu ver. Uhum. Vai aqui, ó. No fundo da bacia, ó. Aí o teu irmãozinho lavou. Hum. Agora vamos colocar no sol para secar? Ali, ó. Bota líquido ali, perto da cadeirinha. Música Mudei de ideia. Vou primeiro colocar a carne para assar. E depois eu estendo a roupa no varal. Gente. Essa churrasqueirinha aqui é velhinha, mas ela é valente. É pequenininha. Consome bem pouco carvão. Já está bem ferrujada, mas é usada, viu? E eu uso também, gente, esse álcool aqui, ó. Acendedor de fogo em gel. Ele é muito seguro, tá? Ele não tem risco assim de explodir, você se machucar. Despeja um pouquinho ali, ó. No carvão. E acende o fogo tranquilamente, tá? Não tem perigo nenhum. Ó, já pegou. Vamos achar para a mão. E não é caro um vidrinho desse, tá? Em torno de 4 reais, rende bastante. E faz segurança, hein? Vamos lá pegar a carne. Ainda não consegui terminar de estender toda a roupa. Mas eu vou ter que parar ali para começar a fazer o molho da maionese. Por causa que a carne já é rapidinho para assar. Então não posso perder o ponto da carne. O molhinho está pronto. Agora vou colocar aqui na bacota. Coloquei aquele limão que o Francisco juntou do pé, hein? Fresquinho. O molho da maionese é uma gema crua e uma gema cozida, hein? Vai mexendo com azeite, óleo, né? Soja, óleo de milho. Vamos ver como é que está aqui a carne. Tá quase, hein, marido? Tá. Vamos preparar a mesa lá. Chegou a carne. Vamos comer, ó. O vovô aí está participando com a gente hoje no vídeo. Vem cá para a mamãe. Tenta que a mamãe vai fazer um pratinho para você, tá? Eu ia fazer farofa, mas não tinha farinha. É, o vovô tinha em casa, eu podia ter para buscar. E no brownie, ele tinha farinha de trigo? Mas para fazer farofa não é farinha de trigo, é farinha de mandioca. A caneca do vovô. Dezoito anos, vovô, na caneca. Estava fazendo vovô aqui, aqui. Dezesseis anos. Ah, dezesseis? Eu achava que era dezoito, vovô. Aqui eu estava fazendo dezessete. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. Aqui eu estava fazendo dezessete. A caneca do vovô, gente, ó. Foi um mês antes de fazer dezessete. E aqui quantos? Um mês antes de fazer dezoito. E aqui dezoito? É, eu tenho dezessete anos. Não mudou muita coisa, não. O cabelo, ó, bem cabeludo. Aqui porque o Beto não faz esse, perdeu um pouquinho na curva. Aham, não, mas o cabelo... Só sempre teve bastante cabelo. E aí que ele sobra. Olha ali, vovô quando era jovem. Bota aqui. Bota aqui, pai. Bota aqui, pai. Bota aqui, pai. Bota aqui pra mim também. Pai, bota aqui pra mim também. Também quer, meu filho? Tá com fome, né? Todo mundo satisfeita, sobrou aí um pedacinho de carne, ó. E a pia. Bora lá lavar essa louça, mamãe. Terminei a louça. Bora partir pro Brownie. O barilho já tá tomando café preto. Café assistindo o Papa Fran. Vamos lá, Fabiola. Olha ali. Café assistindo o que tu vai? Papa Fran. Aham. Peguei o açúcar, Fabiola. Vamos lá. A Fabiola tá lá brincando com o cachorro. Você vai ou vai, minha filha, fazer esse bicho? E a batedeira? A batedeira eu já peguei. Mas quem vai mexer com a batedeira... Olha só, crianças. Qualquer equipamento que tenha eletricidade aí, que seja perigoso, tem que chamar um adulto, hein? A batedeira não dá pra você fazer sozinha. Então vamos medir. Eu vou deixar na descrição a lista de ingredientes como faz a receita, tá? Desse Brownie, que nós pegamos ontem na internet e ficou bem bom. Então vamos repetir. É. Também a gente recomenda isso daqui do garoto, que quando o chocolate, tipo... Pode ser qualquer chocolate, mas seja o preto, tá? Tipo assim, Kai, quando no meio você come, experimenta... Tipo quente, sabe? Ela gosta do brownie quente, gente, é sério. Eu saio do forno e ela já quer comer. É, porque dá pra sentir... Mas a maioria das pessoas comem ele, o quê? Eu acho que geladinho, né? Porque ele fica tão molhadinho. Não, mas eu sinto o cheiro, sabe? Dá pra sentir o cheiro. E também no meio, o chocolate derrete. Fica derretido. Tem ovo? Tem ovo? Aham. Ele fica derretido. Você vai quebrar ovo? Sim. Você vai quebrar ovo? Tudo certo aqui, então, Fabiola? Vai começar? Faustininho tá se sentindo melhor. Já tá lá no pula-pula, teu irmão. Graças a Deus. E você, papai, tá fazendo o quê aí, papai? Estou assistindo o Bernardinho. Olha ali o Bernardinho, gente. Mostrando a torre dele. Olha o que é. É um pouquinho, né? Bernardinho. Que massa, Bernardinho. O Bernardinho é super fã aqui do canal Fafafran, hein? E nós também, Bernardinho. Gostamos de assistir os seus vídeos, hein? Ó, esse estiveco é show. Show de bola. Vamos continuar aqui então, Fabiola. Eu já tô começando aqui. A gente tem que peneirar a farinha de trigo e o chocolate, hein? É. Deixa tudo bem peneiradinho. Ontem a gente comeu e foi muito bom, sabe? Já botei o forno pra esquentar, tá, gente? E o forno já tá ligado pra ficar bem quentinho. Terminou de peneirar, Fabiola? Sim. Vamos agora fazer o quê? Mexer os ovos e o açúcar. Bora lá, pegar a batedeira, hein? Não tem problema. Eu quero, eu quero. Só tem dois ovos, gente. Aqui nós estamos fazendo só a metade da receita, tá, gente? Além da descrição tem a receita original inteira. O que foi isso, Francisco? Olha, a gente não tá viva. Eu tô viva. Tá viva? Eu acredito. Não furou? Você deixou cair o ovo e agora? Tá sujo. Vamos ter que limpar isso aí e pegar outro ovo, hein? Eu vou pegar. Vai lá em casa buscar. A gente pode fazer algum omelete? Um omelete? Não, meu amor. Cai no chão, tá sujo, tá? Não tem o que fazer. É lixo. Seu danado. Mas não, assim, pelo menos dá pra clicar. Como eu tava falando ali, essa receita nós estamos fazendo apenas a metade, tá? Porque para nós comermos aqui no café da tarde vai sair em torno de 6 brownies. É o suficiente. Perdei. Peguei o ovo. Pegou o outro, né? Ele quebrou meu ovo. Agora, já que ele quebrou, o potinho não quebra. Vamos lavar o ovo primeiro. Vem cá. Lavar limpinho, lavadinho. Perdeu. Tu já quebrou, meu filho. Tu já teve a sua chance. Eu tenho ovo. Você tem? Você tem? Eu tenho ovo pra quebrar? Eu tenho. Mas a receita só pede dois. A Fabíola já quebrou um. A Fabíola já botou aqui, ó. Gente, que bagunça. A Fabíola está brincando com o ovo. É satisfatório, mãe. Olha aqui, ó. Olha que foca. É satisfatório? É satisfatório. Parece uma... Não! Faz com o dedo. Estoura com o dedo, Francisco. Vai. Com o dedo. Ele quer fazer danação. Ó, Francisco. O excesso quer estourar. Por quê? A Fabíola está brincando. É satisfatório. Não. Não. Não é? Não. Brinca. Então vai dar mais trabalho pra limpar. Aham. Vai dar mais trabalho. Deixa ele estourar. Deixa. Tu é rápido, cara. Você viu isso? Vou dar o replay. Meu filho! Agora virou uma omeleca. Deu aqui e a mãe vai limpar. Ó, vou pegar. Ó, Francisco, vem. Tem que limpar, hein? Aqui, ó. Não quero, não quero. Escapou. Olha aqui a meleca que o Francisco fez, hein? Olha a meleca. Viva nada abraçado. Ai, o avô quer ser registrado abraçado na netinha. Vem cá, desmalado. É, tira foto. Ai, que vovô mais coruja. Escapou. O outro pisando em cima aqui, meu Deus do céu. Vem aqui na frente, ó. Ô, menino bagunceiro. Todo mundo abraçando vovô. Tira foto. O vovô quer escapou. 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 É rápido. Ele enxerga que é um gato. Não. Vamos terminar aqui, então, hein? Ui. O vovô vai ser acobaiá. Aham. Vai quebrar, Faltino. Gente, vamos ver. Não pode cair cá, Faltino. Aqui na mesa. Aqui na mesa. Tem uma colher aqui, ó. Tem uma colher aqui. Ah, é. Mas é muito grande a parte, né? Ai, ai, ai. É, não tem problema de furar as gemas daí. É, porque nós não vamos bater a colher nessa, tá? Eu tenho que colocar com isso. Eita. Furou a gema também. Tu tacou o dedório com tudo. Deu certo, tá bom. Deu certo. Não caiu. Agora o açúcar, Faltino. Tu coloca aí dentro o açúcar. Não sobe na cadeira. Sobe. Onde? Aqui dentro, mamãe. Junto com os ovos. É. Ei, garoto. Agora quem vai misturar é a mamãe. Não, eu, 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 eu. Fabíola, agora você vai colocar óleo, tá? Você coloca óleo na xícara. Vai ser no meio, né? É. A gente vai fazendo a metade da receita. Vai botando uma garotinha e quem disse que não tá bom. Uhum. Vai derramando aí que a mamãe gira assim. Você tá melhando a tampa. Aí, até a metade. Eu achei que era pra pegar manteiga. É, podia pegar manteiga. Eu pedi pra você pegar manteiga. Mas eu não sei que é manteiga. Você não sabe? Na geladeira é um pote branco com vermelho e tá escrito manteiga. Você sabe ler? É. Ele sabe ler, gente. Bora aqui, Fabíola. Jogando óleo aqui, ó. Mas isso aqui parece muito água. Parece água, mas não é. Pode jogar, na verdade. Joga tudo, na verdade. Óleo e óleo. Aê. Já bati aqui, ó, com óleo. Cheguei com a manteiga. Você pegou a manteiga. É isso mesmo. Pra que que serve essa manteiga? Manteiga de primeira quantidade de condição. Nossa, a menina é propaganda da manteiga. Essa manteiga aqui a mamãe pegou pra poder passar aqui na forma, tá? Pra untar. Tá? Não vai na receita. O que que eu vou fazer? Agora eu vou precisar do Francisco, hein? Ah, eu queria. É, mas agora o Francisco vai jogar aqui dentro, hein, Francisco? Ah, eu só fui uma vez. É, deixa eu ver ele agora, tá? Aê, o Francisco jogou tudo. Bate e volta. Tá ajudando. Depois você vai colocar nas forminhas. Cada um coloca um pouquinho aqui dentro, tá? A vítima está ajudando. Depois você prova, tá? A cobaia. Agora eu vou bater por três minutinhos, dois minutinhos até ficar bem homogêneo. Talvez eu come os três pedaços e o saratinho. Ele não sobra pra mim. Ele não sobra pro vovô. Vai comer um. Não, mas vai sobrar pra mim. Assim tá o ponto da massa, tá? Eu sei que é a massa. Vamos lá, botar na forminha. Achou o pincel, Faustino? Sim. Agora você vai passar o pincel aqui dentro da manteiga. Eu não sei como ele vai passar. Vamos lá. 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 Tu viu a nossa receita? Tá quente. Já tá frio. Pega. O que ele tem que cuspir. Aquele de brabo. Aquele de brabo. Aquele de brabo. Faz aquele também de brabo. A cara de brabo. A cara de brabo. Viu? Ele tá só de baixo. O vovô já comeu um, vou mandar um pra vovó E vou dividir esse com o papai, combinado? Então tá, é isso Encerramos o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou do vídeo, beija o seu like Se você é inscrito, muito obrigado E se você não é inscrito ainda, se inscreva Fazer parte da família Papafran Assim você não perde nenhuma das novas aventuras, hein? Beijos e tchau Até o vovô participando de hoje Tchau